Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque é muito importante para o canal e não custa nada para vocês, beleza? E na descrição vai ter o link da Smile One. Caso você vá fazer as recargas de tokens nos sábados, e é claro, recarregar diamantes normalmente, utiliza a Smile, cara. Ela é muito mais barata do que dentro do jogo. Dentro do jogo você vai tomar muito prejuízo, tá? Então dá uma olhadinha no site, eu só recarrego por lá, minha galera também, né? A galera inscrita do canal só recarrega por lá. E por último, eu tenho afiliado aí Mercado Livre Amazon. Caso você queira comprar aí algum produto dessas lojas, fala comigo, que deixa eu gerar o link, que eu vou ganhar uma comissãozinha, e você não vai pagar nada a mais por isso, beleza? Então continue com o vídeo aí, estamos juntos. Só não queria tirar o skin com o selo louco, eu tirei a 300, mano, a 300 é braba demais. Mano, a Manu tirou a 777, mano. A Manu, para mim, é o selo mais louco do Brasil, esse pé é o da Manu, mano. Me fala um número mais legal do que 777, mano. Não tem não, no Brasil não vai ter não, mano. Para mim, mais legal que 777 é só um. Vendo tua live no trampar. Não, 666 não, 777 é muito mais legal. 777 para mim é muito mais legal, velho. Tá maluco, o 777 é o número do Brasino, filho? E eu acho que esses números nem devem estar no Brasil, não, velho. Esses números devem estar muito longe. Não, porque sem meme. Agora, quantos brasileiros agora ficou acordado para pegar esse skin? Mano, muitos na minha live, velho. Muitos estão na minha live. Um, um, um. Nem um, um, mano. Para mim, o 777 é muito louco. Não tem como, o 777 é muito brabo, mano. Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever. Porque é muito importante para o canal e não custa nada para você. Nossa, acertei a parede. Vou pegar o imposto aqui do Fagundes. Porra, filha da puta, mano. 007? Não tem ninguém no Brasil que pegou a 007. Eu duvido, mano. Eu peguei a 300, velho. Não está no Brasil a 007. A 007 tudo bem. A 007 é braba demais. Ainda sou assombrado pelos gritos dos meus soldados morrendo. O campo de batalha é meu reino. Mas não está no Brasil. Construirei meu trono sobre os ossos dos meus inimigos. A 001 é mais top. Mas é o que eu estou falando. Não está no Brasil, velho. A 001 deve estar lá na gringa, mano. Mas não está no Brasil. é o lealdade foi a minha ruína achando a destruição meu renascimento é o finalizei o o o o o Cara, o Moçolfe tá com muito dano, velho. Não, ah, cara, eu apertei na 2, mano. Vai se fuder, cara. Skin linda demais, mano. Mano, as skins de 1 a 10, mano, nossa, velho. Se vender pro gringo certo, deve valer uma grana a conta. Agora eu quero ver qual vai ser a próxima skin com selo que a Moçolfe vai fazer. Será que é só ano que vem? Ah, mano, teleportei pra um lugar ruim. Ai, Hilda é foda, não tem como sair dela, só com o imune. Meu, eu tô com 3,9% de farm, tá bom. Será que o selo prata vai resetar os números? Acho que vai. Acho que vai resetar. Vai ter a 001 prata também, mano. Mas eu não tenho certeza, não. Ah, não deu tempo de teleportar. Demorei demais. Não, mano, eu peguei... Eu juro pra você, eu demorei um minuto pra pegar a skin do Moscov e ver o selo 300, mano. É muita grana, mano, o que a galera gasta no Bangas, velho. É impressionante. O ML é uma máquina de fazer dinheiro, mano. Nossa, passou no meio. Nossa. Agora eu fui cacetado na porrada, mano. Sem moita não consegue, né, Hilda? É o mesmo destino que meu soldado. Sem moita não vou conseguir, mas eu vou buildar antes o bastão. Caralho, o Fagundi não morreu, filho. Oh! Maníaco! Nada. Eu dei desusportável. Meu Deus, ela vai sair viva. A gente não vai sair viva. Eu não vou sair viva e arroa e perder você. Não, não vai sair viva. Oque é e o cara do mundo. O que é? O que é? O que é? Ele foi a minha ruína. O que é? 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 A marcha já tá me irritando, hein, velho. Orra! Tivemos sorte sem Darcyz. Nossa, eu adorei o selo da minha conta, mano. Eu poderia ter pegado um selo random. Poderia ter sido, sei lá, 283. Selo 283. Selo 283 não tem graça nenhuma, mano. Caralho, o 300 é muito brabo, velho. E eu peguei bem rápido, né, como eu disse. Eu peguei com um minuto de evento, velho. Você gostou do seu selo também? 3-1-1. Pegou logo em seguida do meu, mano. Pegou logo em seguida do meu mundo. Agora você não passa de cinza. Me ri e eliminado. Pegou logo em seguida. E aí E aí E aí Eles logo ganharão o banquete, os dragões. Eu acho que eu consegui matar. Caralho, mano! Eu não consegui usar imune, velho! 777 é surreal, eu tô falando, mano. Mano, o 777 tá no Brasil, mano. Eu vou dar as estigas e os 300 que você entende, beleza. A skin 777 Star no Brasil é muito louco, mano. Aliado eliminado. A alma do bravo eliminado. Não queima eternamente! Aliado eliminado. Cadê o outro cara? O do Vaperson foi 1188? Pois é, mano. 1188. Cara... Cara... Eu peguei em um minuto, mano. O Vaperson deve ter pegado rapidão também, velho. Mano, tem uma galera aí, ó. Não. A Isabelle foi o quê? Alguns minutos atrás foi a 4581. Deve ter uma galera aí, mano. Com... Com o número 6000 já, tá ligado? Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One. Não esquece de dar like nesse vídeo e de se inscrever. E, é claro, me seguir em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E, é claro, os links estão na descrição.